Boa! Hoje, meu querido, a gente vai naquela casa em cima da montanha. Fazer o quê? Fazer o quê, o quê, menino? Lá que tinha a história lá do vampiro que morava junto com o lobisomem. Ah, desculpa, menino. Não sabia, não. Ah, não sabia o quê? Deixei de ser cínico. O que você tinha falado pra mim lá ontem? Ô, noa, é o seguinte. Pelo que os villagers, né, pelo que o pessoal da vila tá dizendo, eles saíram, né? Parece que foram caçar, essas coisas assim. Então, é a oportunidade perfeita pra gente entrar lá e tentar virar ou um vampiro ou um lobisomem. É. Então vamos embora, menino. Tá esperando o quê? Você vai virar o quê? Você quer virar o quê, noa? Eu quero virar um lobisomem. Assim, ó. Eu sei que nossa vila é conhecida por ter esses caçadores de vampiros, mas eu quero ser um vampiro, noa. Eu quero ser um vampiro. Só pra ser imortal, né? Só pra ser imortal. Obviamente, né? Imagina o poder. Deixa eu vir aqui. Vou roubar o ferreiro que eu não tô nem vendo. Não, 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 não. Ah, só fica com as plantas. Ô, derrubei tudo, né? Que eu não sou besta. Olha aqui, noa. Aqui é a casa daquele caçador de vampiro. Oi, caçador de vampiro. Então, eu queria saber de você, assim, bem de leves, o que você tá fazendo aqui? Ele não tá fazendo, noa. Vamos embora. Vamos embora. Noa, noa, noa. Fecha a porta, fecha a porta. Por quê? Noa, fecha a porta. Tá ouvindo, não? Tem um lobisomem ali. Tem um lobisomem aqui fora. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Ferrou, noa. Ai, tem vampiro. Noa, o vampiro e o lobisomem voltou, noa. E agora? Vamos embora. A gente vai sair daqui, noa. Vai ter que sair correndo, Jô. Ai, meu Deus do céu. Hoje, porque ele tá seguindo a gente? Ó, o caçador de vampiro tá pegando o outro vampiro lá. Vem pra cá, vem pra cá, noa. Vem pra cá. Vai se embora, vai se embora. Vem, agora vem, agora vem. Vem, noa, vem, noa. Ah! Corre, noa. Vem lá, vem lá pra casa deles. Rápido. Meu Deus, meu Deus do céu. Vai, noa. Eu tô vindo atrás de a gente. Meu Deus do céu, eu tô vendo. Entra aqui, entra aqui rápido. Não! Entra, noa. Júlio! Ai, meu Deus. Ai, ele, cadê ele, cadê ele? Ai, por favor, meu Deus do céu. Ele tá aqui. Ai, coisa feia, bicho feio. O creeper na porta. Meu Deus, por favor, meu Deus do céu. Ai, ele me bateu na janela. Me dá a mãe, velho. Me bata aqui, vá. Ele tá atrás de mim. Por que ele tá atrás de mim? Para, Pert. Ele tá atrás de você. Tá, tá. Noa, olha aqui. Hã? É sangue. Ai, que nojento. Tá maluco. Nossa, noa, é sangue. Tem umas coisas aqui. O que será que tem aqui dentro? Noa, coração de um humano. Noa, abre aí. Ai! De vampiro, meu Deus. Ah, isso aqui. Wolf's Ben Posh. Que beleza? Ó, faz o seguinte. Primeiro eu quero ver você, né, noa. Toma isso aqui. Vai. Oxi, como assim? Aplica em você. É pra mim virar o quê? É, é, são dentes de vamp... Ai. Nossa, tá bem, noa? É, eu tô bem. Tô bem, tô bem. Mas tem alguma coisa diferente? Você tá... Tem... Eu tô com sangue na área e vampirismo. Meu Deus, noa. Isso aí é pra você virar... Isso aqui, será que é pra mim virar lobisomem? Tô morrendo. Noa, vamos morrer. Tô tonto, noa. Eu acho que isso daí é pra brani o lobisomem, Johnny. Será, noa? Mas então eu vou ter que ser mordido por esse lobisomem, será? Eu acho que sim. Vamos lá, eu vou lá, noa. Peraí, peraí. Primeiro eu tenho que fazer esse efeito sair de mim. Esse efeito que sair de mim... Deixa eu dar um game rule aqui, ó. Game rule... Tudo bem, noa? Eu preciso de sangue. Eu preciso de sangue. Tem aí no baú, tem aí no baú, coração. Eu vou tentar fazer esse lobisomem me morder, noa. Uhum. Vem aqui, lobão. Vem aqui, lobão. Ah! Não! Peraí, eu tô com pouca vida ainda, lobão. Ai, me mordeu. Mordeu eu. Foi? Eu fui infectado. Boa. Pronto, eu fui infectado, noa. Fui infectado? Fui, fui, fui. Beleza, beleza. Tá, agora é só esperar e eu... Aqui, ó. Status infected. Ok, ok. Mas por que na casa dos lobisomens e do vampiro, só o lobisomem tinha a cura pra ele mesmo? Será que ele pode virar lobisomem, tipo, na hora que ele quiser, tipo eu agora? Ele é mordido e volta depois? Não sei, é bem estranho, porque tá de manhã e o lobisomem tá aqui ainda, né? É, não sei porquê. Eu acho que é porque você tá na casa dele, será? Ele tá me seguindo, John. Será que ele vai me matar? Licença, lobisomem. Casa apropriada só pra gente. Ó, mas vamos fazer o seguinte, noa. Eu vou parar aqui, vou descansar agora e vou ver se eu vou virar lobisomem. Se eu virar lobisomem, eu acho que seria bom pra gente ver quem é o mais forte. Lobisomem ou vampiro? Eu acho que é bom a batalha. O que você acha? Eu também acho, vamos. Eu acho que seria uma boa. Então eu vou dar uma descansada aqui, vou ver se eu viro lobisomem e... Meio que eu vou voltar aqui mais tarde. Ô, noa, ficou de noite. Eu tô me sentindo um pouquinho estranho, noa. Ai, que coisa feia que você virou, Johnny. Ai, minha mão tá peluda. Noa, você usou batom, que isso? Por que você tá usando batom? Que pé de batom, menino? Tá ficando louco daqui a... Ué. Nossa, você tá... Você virou vampiro, noa. E eu... Eu virei. Eu virei lobisomem. Caraca, noa, a gente virou os bichos sobrenatural, velho. Verdade? Caraca. Tá, tá, peraí, calma aí. Tá, se eu não me engano, tem um sistema aqui pra gente aumentar as habilidades do lobisomem. Olha, tem como eu colocar na ITVZ. Olha, parece que tá de dia. Caraca, que legal, mano. Ok, peraí. Ok, o que eu devo fazer aqui? Eu tenho que ver em skills. E aí, parece que tem... Olha, humanity. Olha, tem umas coisas aqui, noa. Tem umas coisas aqui, noa. Tem o quê? Lembra você aí como vampiro tem alguma coisa aí? Olha, tem como aumentar a minha força. Não sei, como assim? Tem... Ah, poder que você tá falando? É, pra aumentar, sim. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho um montão de coisa, noa. Tem um speed, movimento de poder. Nossa, jump, knockback. Caraca, mano, fome. Ah, eu tenho também. Mano, eu vou aumentar tudo, velho. E eu tô liberando. Eu também, eu tô liberando tudo aqui, noa. Nossa, moleque. Caraca, mano, tem muita coisa legal aqui, velho. Nossa, eu posso me dar speed? Você pode se dar speed? Posso. Caraca, eu liberei tudo aqui, eu acho. Calma aí. Wolf. Hum, tem como eu fazer... Eu acho, noa, que tem como eu controlar os lobisomens. Os lobos, quer dizer... Sim, eu acho que tem como, sim. Ó, deixa eu ver o que acontece. Ô, noa, eu acho melhor a gente testar nossas habilidades, noa. Eu acho que a gente tem muita habilidade... Ah, você virou um mocego. Eu virei um mocego. Não me bota! Mano, eu acho, noa, que tem como eu virar um lobisomem alfa, velho. Se eu não me engano, eu tenho que vir aqui, e aí eu preciso colocar Beast. Não olha esse aqui! Que é, minha? Fale. Cadê você? Ah, você virou um cachorrão, totó. Eita, eu fiquei cego. Ah, noa, o que você fez comigo? Ah, meu... Ah, eu te desci de cego, né? O que você fez comigo, eu fiquei tão cego de nada. Você trouxa. Eu ativei todos os meus lobisomes para te deixar cego, você não tem a visão. Sim, eu acho que eu tenho o poder também, noa. Deixa eu ver. Aqui, 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 noa. Olha aqui, meus lobis, olha aqui, meus lobis. Tem lobis, tem lobis. Esse lobo aí é amaldiçoado, hein, meu filho? Meu querido, não é amaldiçoado, não. Deixa eu ver, R e G. Ih, não tá funcionando mais os meus poderes, não. Calma aí. Sério? É, era pra eu estar funcionando. Calma aí, calma aí. É, noa, só um que funcionou. Tá vendo que eu vou testar um poder em você, por ainda? Que poder que você vai testar aí. Ai, que isso? Toma, vai, vai, cachorrão. Pega ele. Pega. Ih, não dá dano, não. Eu acho que é porque tá assim, ó. Pronto. Tem que estar assim, pronto. Ai! Agora foi. O que que o Jota faz? No pé pulo! Não! Ah, que droga, mano. Ah, tem bicho. Ah, o Jota faz eu virar o modo besta. Então, se eu tiver aqui e apertar Jota, não dá pra eu virar. Tá, tudo bem. Noa, mais uma coisa que eu acho que o pessoal quer saber. Tô no modo predador. Meu Deus! Vem, Noa. Nossa, se dá uma tapão de olho. É isso que eu ia falar. Eu acho que o pessoal quer saber isso, cara. Eu acho que... Quem é mais forte? Lobisomem? Ou Vampiro? Aí, Nô, tá pronto? Queria tá pronto, né? Mas, tipo, do nada, assim, me mata, né? Pode colocar a armadura aí, meu querido. Eu sei que você não vai tancar a lobisomemzão aqui, ó. Tá bom, então, pera aí. Coloca a armadura aí. Pode pegar no Game Mod. Pega no Game Mod. Porque eu... Oi, eu posso escalar. Idiota. Eu acho mesmo que vai poder me derrotar. Eu acho que sim, não. Me desculpa. Pode pegar até a armadura encantada. Pode colocar aí um Protection 4. Não, vou botar a encantada, não. Não preciso de ser encantada. Ah, então você tá se confiando? Tá se confiando? Você já sabe que lobisomem é mais forte aqui, né? Pera aí. Agora você vai vir. Nossa, eu matou as vila de currinha, tive aí. Vai, Nô. Eita, você colocou a armadura de vampiro? Exatamente. Eu sou um vampiro, ué. Nossa, ele veio uma flechada do bichão aqui. Pronto. Matei. Agora você vai... Eita, mas o que você tocou em mim? Eu não toquei nada, é você, não. Foi esse... Esse menino aqui, ó. Mata ele e peste. Tô tentando, né? Ixi, nossa. Você é fraco, não mata nem o caçador de vampiro. Matei, matei. Vamos lá, vamos lá, Nô. Ele me deu poison, ele me deu poison. Não quero saber, não quero saber. Quero saber quem é mais forte. Vampiro ou lobisomem? Não, é que se eu boto essa armadura... É porque essa armadura é pra caçador, né, Nô? Ah... Porro, porro, porro. Tá, vou pegar aqui uma de dima mesmo pra fazer o quê, né? Ah, o Nô é muito burro, gente. O Nô é muito burro. Vamos lá, Nô. Rápido, você tá demorando demais. Eu tô achando assim que você tá com medo, entendeu? Tá com pressa pra perder, menino? Fala aí pra mim. Eu acho que você tá com pressa de... Você tá evitando a sua derrota. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Uhum, sei. Vamos lá, filho. Vamos lá, vamos lá. Que eu acho que aqui, ó. Que o John Jones Lobisomizão, o rei aqui vai ganhar essa festa. Vai, então, vai, então. Cadê, cadê? Cadê? Vai. Pera aí, pera aí, filhão. Pera aí, filhão. Calma. Pode ir. Ah, você virou. Ok. Vamos ver, Nô, quem é mais forte. Vampiro ou lobisomem? 3, 2, 1. Valendo. Cadê você, peste? Ah, qual é, Nô? Você vai ficar fugindo? Não sabe voar, cachorrinho? Ah, droga. Uma das lupesinhas, vampiros. E cachorrinho? Vem cá, Nô. Vem cá, Nô. O cachorrinho é muito engraçado, mano. Ah, eu quero saber na luta. Eu quero saber... Que peste é isso, hein? Tá atacando em mim. Ah, vai ficar fugindo mesmo? Toma. Ai, quase que acertei, eu acho. Ih, Nô. Ih, Nô. Ai, deixa eu descobrir se eu tenho algum poder que joga. Pra você ver. Vem aqui, Nô. Destransforma aí desse moceguinho fraco. Como eu capiroto, pilantra. Ah, é? Se eu vir da manhã, agora eu vou te arregaçar. Vem cá, vampirinho. Vampirinho com diamante. Eu tô te vendo. Ah, não consigo te irritar. Que peste é isso? Ai! Que isso? Que daqui, peste? Nossa, eu vou morrer. Eita, peixe. Vai morrer? Não sei. Vem, Jolly. Não sei. Eu tô levando dano. Nossa senhora! Vem cá. Vem cá, vampirinho. Vem cá, você acha que é mais forte? E aí? Caraca, eu dou um que não que vem aqui muito bravo. Toma! Errou. Você sabe que você errou, né? Não! Não, você pulou muito alto. Você sabe que você não pode comer essas comidas, né? Senão dá poison em você mesmo, né? Sério? Você tem que beber um potinho de sangue. Nossa, para de vampiro. Sai daqui, seu trouxa. Vem aqui, vampiro. Você tá regenerando muita vida? Aham. Ah, é que você comeu com a piruta também, né, mano? Vem, 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 vampirinho. Vem, vem. Peraí, peraí. Matei. Como assim? Eu virei vancego, a verdade. Você só tem um de vida, burro. Burro, 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 burro. Ah, não. Então, acho que lobisomem, com certeza, é mais forte que vampiro. Ó, mas vai do pessoal de casa, não. Vai do pessoal de casa. Gente, quem que vocês acham que é mais forte? Lobisomem ou vampiro? Comenta aí embaixo. Lobisomem 1, vampiro 2. Então, eu acho que esse vídeo já não tenho nada que provar, né? Porque, ó, os caras brigando aqui, não. Vem, vem. Pois eu vou pra briga também. Vai matar meu amigo, vai matar meu amigo, vai. Ai, mano, ele é muito forte, véi. Toma. Nossa, ele é muito forte. Então, gente, comenta aí embaixo, porque esse vídeo, né, vai ficando por aqui. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que é muito importante. Se vocês querem mais vídeos como esse de lobisomem versus vampiro, ou vampiro versus lobisomem, comenta aí embaixo que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? Porque, joi, joi, lobisomem, rei, vai ficando por aqui, o alfazão, né? Um beijo, um abraço e fui. Tchau.